Música Nós hoje iniciamos a nossa novena de oração pelo nosso país Nós estamos a nove dias das eleições E meus santos, digo isso diante de Deus Rezemos Peço isso diante de Deus Rezemos Para que nós façamos escolhas corretas Nossa Senhora veio do céu Para dizer que o comunismo era algo mau E meus santos, nós não podemos trazer esta desgraça para o nosso país Então peço isso meus santos, sabendo que eu estou fazendo algo do agrado de Nossa Senhora E um discurso puramente religioso Não deixemos que esta desgraça volte para o nosso país Então escolhemos candidatos que não sejam comunistas, que não sejam socialistas Pio XI, lá no quadragésimo ano, no número 120 O Papa, Pio XI, já tinha dito que é impossível ser cristão e ser socialista Pio XI, isso é um discurso religioso Não votemos em candidatos que queiram tratar o aborto como uma questão de saúde pública Não votemos em candidatos que queiram ampliar a aplicabilidade desta desgraça Que se chama matar crianças no ventre de suas mães Naquele lugar que deveria ser o mais seguro para elas Como é que nós podemos dizer que as drogas são um mal E votarmos em candidatos que querem a legalização da maconha Como é que nós podemos dizer que a prática homossexual é pecado E a ideologia de gênero é pecado E votarmos em candidatos que apoiam e vão promover A ideologia de gênero e a popularização de todas essas práticas Como é meus santos que nós podemos dizer que nós amamos Cristo e a sua igreja E nós iremos votar em candidatos, em partidos que vão promover a perseguição religiosa Porque todos os partidos comunistas, onde quer que eles estejam ou já estiveram Eles promoveram a perseguição religiosa Na China, o partido comunista persegue e mata cristãos Na Nicarágua, o partido comunista do ditador Daniel Ortega Está perseguindo e matando cristãos Prendendo padres, prendendo bispo Expulsando religiosos e religiosas Como é que nós queremos preservar a pureza das nossas crianças Já estão ofendidas E votar em partidos e em candidatos que querem uma doutrinação nas escolas Como é que nós queremos ter liberdade para falar o que pensamos E vamos votar em partidos e candidatos que querem a Aspas, regulamentação da imprensa Quando na verdade é a censura para calar aqueles que falarem Aquilo que lhes for desagradável Por favor, meus santos Nós somos católicos, nós somos cristãos Então, como cristãos, aprendamos a votar Durante estes nove dias que começam hoje, antes das eleições Rezemos por nós e pelo nosso país Para que Deus não permita que a desgraça do comunismo Se instale na nossa nação Amém